É o elíptido de Mandela PIPOQUI Rainha da putarada Rainha da putarada Rainha da putarada Rainha da putarada Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá quento, tá quento, disputa pra botar na pipoquinha Tá quento, tá quento, disputa pra botar na pipoquinha Botar na pipoquinha Aí sua gatiléia, se você já não gosta de mim Se prepara, que eu sou o melhor do ano E o ano que vem tem mais É o elíptido de Mandela Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá quento, tá quento, disputa pra botar na pipoquinha Bota na pipoquinha Aí sua gatiléia, se você já não gosta de mim Vem, te prepara Que eu sou a melhor do ano E o ano que vem vem Vem, te prepara Que eu sou a melhor do ano Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo